Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu domínio da Goldady para a plataforma do Oruki. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, para estar alterando o apontamento da Goldady é realmente bem simples. Eu já estou aqui na página da goldady.com e a primeira coisa a fazer é entrar no painel. Então vamos na opção entrar, usuários registrados e vamos entrar na nossa conta. E já dentro do painel da Goldady vamos descer a tela até a opção domínios e aqui ele vai listar todos os domínios que você tem registrado. Então basta selecionar o domínio que você deseja estar alterando as DNS e clicar no botão lateral escrito DNS. Já na página seguinte vai aparecer a opção gerenciamento de DNS, por isso vamos descer a tela. Aqui vai aparecer então a opção de servidores de nome, no caso as DNS. O meu está com os padrões que é a da própria Goldady, então basta você clicar em alterar. Na página seguinte vai aparecer conectar meu domínio ao site e basta no botão abaixo inserir meus próprios servidores de nome avançado. Então, já na página seguinte é aqui que nós vamos estar adicionando os DNS do Oruc, que são ao todo dois DNS. O primeiro é o ns1.webtech.com.br e o segundo é o ns2.webtech.com.br. E esses apontamentos já estão aí na descrição, então o que a gente vai fazer é vir no primeiro apontamento o ns1, selecionar todo ele e dar um ctrl c para copiar. Voltar na Goldady e no campo Name Server 1, vamos clicar e dar um ctrl v para colar o ns1. Após fazer isso, vamos repetir o mesmo procedimento que o segundo apontamento, então vamos selecionar o ns2, dar um ctrl c para copiar, voltar na Goldady e no campo Name Server 2, dar um ctrl v para colar esse apontamento. E por fim, basta clicar no botão Guardar. Prontinho, agora o apontamento já foi salvo com sucesso e o seu domínio já está apontando da Goldady para a plataforma do Oruc. Após realizar o apontamento, basta guardar o tempo de propagação, que leva de 4 a 24 horas, e depois desse prazo você já pode estar acessando o seu domínio, que ele vai estar abrindo o seu site com as novas DNS. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!